E aí pessoal, estou de volta com mais um vídeo aqui no meu canal. E antes de começar esse vídeo, eu vou falar que eu estou criando um grupo somente para falar sobre esculturas em papercraft ou low poly. Tem muita gente que está me pedindo para criar um grupo, para troca de material, para a gente poder interagir, se comunicar, para saber quem está fazendo, quem está gostando. E ali eu vou tentar colocar alguns arquivos que eu tenho e a gente vai fazendo troca de arquivos. Então se você quiser participar desse grupo, o link está na descrição. E nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer esse elefante, que não precisa ser rosa. Vou deixar disponível também o material, o arquivo. E no grupo do WhatsApp vai ser legal para a gente compartilhar esses arquivos, vai ser melhor. E o que eu vou fazer? Esse elefantezinho, ele segura esse coraçãozinho aqui pela tromba dele, né? Então a gente vai, eu vou só terminar aqui, tá? Mais uma vez lembrando, eu não vou mais mostrar nos meus vídeos como que montam, porque eu já tenho um vídeo base, onde eu ensino você todo o beabá de se montar um arquivo em low poly ou papercraft, qual cola, qual papel, qual impressor utilizar, o esquema de dobrar, tá? Então, porque senão os vídeos ficam muito longos, né? A ideia é só mostrar o trabalho e deixar disponível o arquivo para quem quiser, tá? Então agora que a gente vai ter um grupo no WhatsApp, você pode entrar no grupo e pegar esse arquivo, o arquivo que você quiser, de todos os vídeos que já foram colocados aqui lá, tá bom? Então assim, eu vou finalizar aqui esse elefantezinho, olha só que gracinha esse elefante. Aqui ainda vai entrar o olhinho ainda, tem o olho aqui e o aqui, tá? Aqui é a bochechinha do elefante e ele vai segurar esse coraçãozinho, ó. Então eu vou fazer com arame, tá? Esse aramezinho aqui é... rosa também, né? Não tem segredo, ó. Aqui embaixo ele tem uma... um... essa partezinha onde a gente vai enrolar aqui o arame, tá? O arquivo, como eu disse, se você tiver interesse, você já pega nesse grupo, né? Ou me procura no Instagram, tá? Infelizmente eu não posso deixar arquivos aqui no YouTube, porque o YouTube bloqueia, tá bom? Ó. Ok? Vai ficar assim. Aí a gente vai vir aqui na tromba, na tromba do elefante, né? E vai fazer a mesma coisa. Você bota mais ou menos a altura que você quer e vamos dar uma passada aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Que legal, né? Pra você botar de decoração, ó. Em um... Num quarto, né? Numa prateleira, numa estante, tá? Depois eu vou tirar uma foto. Pra vocês verem como é que ficou. É muito interessante esse arquivo, né? E ele fica em pé, tá? A ideia é que o coração fique assim. Se você jogar ele pra frente, ele vai tombar. Tá bom? Então, é isso. Vou deixar esse arquivo disponível, tá? É bem fácil de fazer. Disponível no Instagram ou agora lá nesse grupo que foi criado. É... No WhatsApp, que o link tá na descrição. Pra gente poder bater um papo lá, trocar uma ideia, trocar informação, trocar arquivo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, desse vídeo. Esse elefantezinho aí, segurando esse coração, tá? Então é isso. E se você fizer, me marca no Instagram. Arroba, ó. Vini Magalhães, underline, arte. Tá? Me marca lá. Então, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.